Bom dia, amigos, amigas. Hoje nós vivemos esse dia dedicado ao Senhor, o domingo. Também nós lembramos nesse dia o dia dos nossos avós. Por isso, lembre ao longo desse dia de fazer uma oração pelos seus avós, se eles ainda estão presentes na sua vida, procure agradecer pela sua presença. Se eles já estão junto de Deus, procure fazer uma oração por eles, agradecendo por tudo aquilo que eles realizaram também em nosso favor. O evangelho de hoje é retirado de João, capítulo 6, versículo 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava se aproximando, Jesus disse a Felipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse Está aqui um menino com cinco pães e cevada e dois peixes, mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse, fazeis sentar-se as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Algumas coisas que nós precisamos compreender. Muitas das pessoas que buscavam e iam atrás de Jesus naquele tempo, iam atrás de Jesus porque ele curava doentes e multiplicava pães. Então, buscavam simplesmente algo para a sua vida, algo em particular. E aqui Jesus nos dá um grande ensinamento que o principal de tudo não é querer as coisas para nós, de modo particular, de uma forma egoísta, mas nos ensina que nós precisamos partilhar. E aí, há um processo. Primeiro, nós precisamos observar a necessidade das pessoas que estão à nossa volta. E aí eu convido você também a analisar a necessidade daqueles que estão na sua casa. Muitas vezes nós estamos preocupados com o assistencialismo. Dar comida, dar vestuário, mas nós esquecemos de dar atenção, de dar o amor, de dar o carinho, de doar um pouco do nosso tempo às pessoas. E é isso que muitas vezes prejudica o relacionamento de um casal, onde muitas vezes se pensa em dar assistência na alimentação e no vestuário, naquelas coisas materiais da nossa vida. E esquece-se daquele carinho, daquela atenção que a pessoa também necessita. Nós precisamos de amor. Nós precisamos de atenção. Nós precisamos de carinho. As coisas externas, as coisas materiais, ficam num segundo plano. Se nós temos amor, temos carinho, nós somos capazes de enfrentar muitas coisas. E aí nós temos como exemplo, as nossas famílias que começaram pobres, às vezes sem uma casa, sem nada, mas com essa perseverança, com esse amor, conseguiram comprar a sua casinha, o seu carro, e construir a sua família sobre esse teto. Por isso é importante, muito mais importante do que as coisas materiais, é o carinho, a atenção que nós damos às pessoas. Jesus também nos ensina que nós precisamos partilhar. Mas nós poderíamos nos questionar, assim como Felipe disse a Jesus, mas o que é isto para tanta gente? Esse pouco que eu tenho, o que é isso para uma multidão? Mas eu posso transformar a vida de uma pessoa. Eu posso melhorar a vida de uma pessoa. Pelo menos por um momento. E é assim que nós devemos agir. atentos, mesmo que por um momento. Mas nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. E por último, o último ensinamento de Jesus, ele ensina que nós devemos cuidar das coisas que nós temos. Cuidar dos nossos alimentos. Cuidar com o desperdício. Cuidar das nossas vestes. Quantas vezes nós estamos com os nossos guarda-roupas, cheios de roupa que nós não usamos, e muita gente continua passando frio. Que nós possamos estar atentos às coisas que estão à nossa volta. Que nós possamos despertar para essa vivência. E Jesus também possa, nesse dia, tocar no nosso coração, para que nós possamos ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos, uma santa celebração, e que Deus possa sempre estar nos vossos corações. Amém. Um bom domingo a todos.